O ator Tiago Abravanel, participante do Big Brother Brasil 22, revelou, nesta madrugada, que nunca manteve uma relação de proximidade com o avô Silvio Santos e as tiais maternas. Em conversa com o participante Rodrigo, o artista fez um longo desabafo sobre o fato de nunca ter sido acolhido e bem aceito pelos familiares. A relação com a família do meu avô praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve hoje. Mas já me machuquei muito, afirmou Abravanel. Já me doeu demais saber que eu estava comemorando o Natal com a minha mãe, as minhas irmãs e os meus sobrinhos, e o resto todo da família estava junto. Isso dói em mim. Doeu, eu diria, por 33 anos. Hoje, tenho 34, acrescentou. Tiago Abravanel frisou que tentou, por repetidas vezes, estreitar os laços com os familiares, embora a mãe sentia Abravanel filha número 1 de Silvio Santos esteja afastada das irmãs. Por mais que as pessoas idealizem, para mim, a capa de revista e a família de margarina não é real, comentou. Mas isso não significa que não doa. Dói eu ter a notícia de que um primo meu nasceu por meio do Instagram ou de uma revista, e não por uma ligação. E não foi por falta de tentativa minha. Sempre me coloquei à disposição, ressaltou.